Gugu Cubra as crianças Meu Deus, a barraca está demais de cheia Gugu Gugu Está lento Crianças, você tem que ficar muito para dentro Está muito frio lá fora Está mais de frio Pega isso Pega isso Meu Deus Vai, crianças Ficam cobertos Gugu Deixa eu entrar, por favor Entra, anjo Oh Você ainda cabe aí dentro? Ai, eu estou pegando dois cachorrinhos aqui em baixo Gugu A gente está no engu Não dá para fazer isso Luz Ah Av um Ah Aqui tem o pinguimzinho, aqui tem o pinguimzinho, aqui tem o pinguimzinho.